Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Body News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Após declarações de Felipe Moraes e Rafael Brandão falando sobre hype na apresentação de Moraes na integral médica, o Eduardo Corrêa fez uma postagem no Instagram falando que ele quer hype e fez um testão pesado que movimentou bastante o cenário hoje mais cedo. Até Júlio Balestrin e Renato Cariani comentaram sobre a situação. Já fortalece no like, se inscreva no canal ativando o sininho e bora conferir essa história. Hoje mais cedo o canal Notícias Maromba postou um trecho do vídeo da Integral TV onde o Rafael Brandão disse para o Moraes em sua apresentação na empresa que eles não ligam para os seus likes ou tanto de hype que ele tem, mas sim os resultados que ele vai conquistar e que eles estão juntos com ele para torná-lo um melhor atleta 212. No vídeo, o Felipe Moraes também diz que não quer hype e nem quer ser o mais popular e que ele quer ser o melhor 212 do mundo. E essas falas dividiram opiniões. Teve gente elogiando, mas muita gente, muita gente mesmo, comentou que é o hype que está fazendo o esporte crescer tanto no país. Inclusive, esse comentário aqui foi o mais curtido do vídeo do Notícias Maromba. O Bruno Camargo Leite comentou, abre aspas, os caras negam o marketing hype, mas é isso que está fazendo o esporte ficar tão popular e proporcionando grandes salários para eles. Entendo que tem atletas que são mais midiáticos, gostam da mídia e outros são mais discretos. Porém, é o hype, marketing do esporte que fez o Jorlan passar na Rede Record esse final de semana. Ou seja, o esporte chegando em todos os lugares. Essa galera tem que levar as duas coisas juntas de maneira ordenada. Uma coisa não invalida a outra. Fecha aspas. E além desse comentário, tiveram muitos outros defendendo o hype do fisicoturismo. Quem também comentou sobre isso foi o maior bodybuilder brasileiro de todos os tempos. Estamos falando do Eduardo Correa, que falou justamente sobre essa questão. Ele fez esse post e na foto mesmo, já diz, eu quero hype. Na legenda, o Eduardo manda real. Basicamente, falando sobre o quanto é importante a questão das mídias sociais em nosso esporte atualmente. E além dele, nomes como Kaique Pro, Renato Cariani, Júlio Balestrin e vários outros atletas responderam post. Já já, vamos mostrar o que eles falaram. Mas antes, vamos ver o que o Eduardo Correa falou no texto. O Eduardo comentou, quando eu competi em meu primeiro Mr. Olimpia em 2009, ainda não existia Instagram e não tínhamos canal no YouTube. Sou de uma geração onde o acesso a conteúdos específicos sobre musculação eram limitados a revistas e DVDs. Em 2012, senti a necessidade de compartilhar com o público a minha rotina. Foi então que lançamos o DVD Like a Machine, que teve um impacto muito positivo dentro e fora do nosso meio. Teria sido minha primeira experiência desse tipo. Porém, nunca fui um produtor de conteúdo nato. Por muito tempo me isolei em minha própria rotina. Hoje, representando a empresa mais engajada com o público moderno e atual, eu vejo o quanto o hype me deu voz. Abriu portas a mim e a centenas de outras pessoas que são impactadas diariamente por nossos conteúdos digitais. É graças ao hype que posso utilizar da autoridade que construí ao longo da minha carreira. E por falar em construir, há empresas que constroem seu próprio hype, através de iniciativas e projetos que fomentam o esporte, criando oportunidades para atletas que talvez jamais teriam. Já outras imitam ou até mesmo compram, numa tentativa desesperada de ganhar no grito. Engana-se ou mesmo mente quem diz que não precisa de hype. Do contrário, não justificaria os milhões em marketing que as empresas investem para melhorar o seu alcance. O hype, quando bem utilizado, engrandece o esporte. Da mesma forma quando nós atletas nos tornamos aliados e não inimigos. Há quem diga, irei levar a bandeira do Brasil ao topo do esporte. Mas pelo que me parece, é a corrida por estar levantando a sua própria bandeira apenas. É, meus amigos, para bom entendedor, meia palavra basta. O que vocês acharam do que o Correia falou? Após o texto, o público realmente entende o que é o hype positivo no nosso esporte. Nos comentários do post do Eduardo, o Renato Cariani comentou, a popularização do esporte, O que todos chamam de hype é o que faz com que tantos atletas hoje vivessem do esporte, através de patrocínios de empresas de vários segmentos. E foi o que fez a NPC olhar para o Brasil e trazer shows profissionais e pro qualifars para cá. Parabéns por dividir conosco a sua história, meu ídolo. Além do Cariani, Júlio Balestrin também mandou a sua opinião dizendo, abre aspas, Graças ao hype, mudamos não somente as nossas vidas, mas as de milhares de pessoas que se espelham e se inspiram com o nosso esporte. Quantas pessoas esse hype curou da depressão, tirou da obesidade e do sem-deitarismo. O pior cego é aquele que não quer ver. Fecha aspas. Diversos outros atletas, como Kaique Pro, Angela Borges, Eric Wildberger, deixaram comentários de apoio ao que o Eduardo disse. Até mesmo a esposa do Eduardo Corrêa comentou, jantou cedo, amor, e ainda é meio-dia. Mas enfim, amigos, o que vocês acharam dessa situação toda? O que vocês acham do hype no nosso esporte? Comentem aí suas opiniões. Lembrando que hoje tem Ironberg Podcast com Renato Cariani, Júlio Balestrin e Jorlan Vieira. E com toda a certeza do mundo, esse será um dos assuntos comentados. Mas é isso aí, boys. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já fortalece no like, que ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal, ativando o sininho. E comente aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho